Fala galera, beleza? Sabadão hoje, vai rolar mais um encontro do pessoal do Camaro Vai ser no evento da JDM, que é coisa de carro japonês e tudo mais A gente é convidado pra ir também às vezes, vai ser bem bacana Vai encontrar uns amigos meus também no caminho Vai ser maneiro, eu quero filmar um pouquinho desse encontro, valeu E aí galera, entre tirar a capa e sair com o carro já ligo no remoto Pra dar aquele tempinho do motor dar aquela esquentada Tô um pouquinho atrasado, que eu marquei duas e meia com o amigo, já é duas e quarenta Mas aqui pertinho, ele deve estar chegando lá Aí vamos nos encontrar com outro pessoal do Camaro no posto Daí já vamos colar lá no encontro, que hoje vai ser ali no Umbará Vai ser perto do meu trabalho, inclusive Vamos pro posto ali, encontrar a galera O posto tá pra cá, né? Não, é aqui na Rápida mesmo Mais pra frente? Aham, não, mas tem aquele ali, é aquele ali? É o... Pera aí, pois eu cito Tchau, tchau. E chegamos aqui galera, bem na esquininha aqui, um centro comercial novo que abriu, a gente está em 4 Camaros. Vamos colocar a gente aqui nessa entrada, vamos colocar de lado o carro aqui, vamos ficar bem na entrada do evento. Estamos aqui posicionados, já começou a chover, aí o Camaro 2015 com a frente dos L1, o ariquite, o meu vermelhão. Esse daí está com suspensão a ar, galera, aro 22, suspensão a ar. Depois dessa chuva aí, mandaram a gente aqui para o estacionamento fechado, para ficar mais confortável para a galera. Está dando até um arco-íris maneiraço aqui, e está bem melhor agora, bem mais confortável. Aí chegou mais um Camaro, que a gente não estava no grupo. E o legal é isso, né, a gente acaba conhecendo outras pessoas, acaba agregando no grupo. O evento é bacana para isso, mesmo não sendo do nosso estilo, da nossa proposta, né, bacana para caramba. Aí mais umas BMzinhas. E esse aqui é o sonho de toda criança dos anos 90, né, a Eclipse. Muito legal, muito bonito isso daí. Bem maneiro. Aí, galera, depois de muita chuva, final de rolê, tá ligado? Está na garagem, acabou. E aí, gente, que a gente vai ver o tipo. E aí, gente, que a gente vai ver o tipo. E aí, gente, que a gente vai ver o tipo. E aí, gente, que a gente vai ver o tipo. E aí, gente, que a gente vai ver o tipo. E aí, gente vai ver o tipo. E aí, gente vai ver o tipo.